Fala galera, aqui é o Vilhena E bom, esse aqui é o último vídeo gravado aqui em Nova York O dia que eu gravei hoje foi meio corrido E em algumas das partes eu não falei nada Enfim, espero que vocês gostem do vídeo Assistem aí, último vídeo aqui Esse aqui vai ser o último vídeo gravado aqui em Nova York Então, eu estou estando no elevador aqui E eu vou filmando alguma coisa pra vocês, tá moro? Se inscreva no canal Tá muito frio, muito frio, muito frio Eu vou ter que botar ó, pra gente colocar mais blusa Porque não dá, sério Eu tô tudo vermelho, ó, minha mão tá tudo vermelho Tá muito frio, muito frio Eu tô voltando aqui pro quarto Eu vou trocar de roupa e já volto pra vocês Não, que frio é esse, meu? Tá menos 8 graus e a sensação tá menos 12 Então, tá tipo, muito gelado Se liga o look do garoto Parece um astronauta, meu Tô dando igual um pinguim Enfim, agora sim A gente vai poder sair e filmar alguma coisa pra vocês Eu tinha ido naquele, numa loja lá de tênis E depois eu fui no memorial lá Do 11 de setembro Coloquei algumas imagens pra vocês aí E agora eu tô saindo de novo Tá muito frio Por isso que eu tô assim Nem sei se vocês estão me ouvindo Porém, vai ter que ser assim, meu Porque é o único jeito que suporta esse frio Tá menos 12 graus Tchau 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 Esse aqui tava jogando comida pra pombo, mano Jogava um negocinho de maquiagem Ficou um monte de mulher ali em cima Galera, eu cheguei num lugar aqui E olha só Tem umas árvores aqui, olha só Tudo iluminado E aqui na frente, ó Tão construindo a árvore de natal Que vai ser inaugurada, acho que no dia 2 de dezembro E essa árvore aqui É a maior árvore de natal do mundo Então, mano Da hora esse bico aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Mais algumas coisas Tem uma galera dando de patins ali embaixo Não sei se vocês estão me ouvindo direito Mas olha só Ele andando de patins ali Muito da hora Opa Opa Bom, esse foi o vídeo então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa um gostei aí, demorou? E agora já volta tudo a normal aí no canal, demorou? Então é isso aí, valeu